A bola foi muito aberta para ele, tapinha na frente, cruzamento para trás, Rodriguinho perdeu! Pegou muito embaixo da bola! Que chance, que jogada construída e o passe do Luan foi sensacional! Lebson lançou, olha o toque de cabeça, defendeu o Matheus! Fez o corte, inverteu a jogada, Carlinhos de cabeça para o meio, olha a finalização! Ele não conseguiu chutar! Olha o Ian, cruzamento para trás, Afonso, rolou, sapéu chute! Foi desviado, é escanteio! Colocou na frente, não tem ninguém na área ainda, o Luan vai levando sozinho, entrou! Bateu, defendeu o goleiro, a bola vai entrando, salva em cima da linha, o Vital! O goleiro salvou, quase pintava o gol contra o Vital! Foi Vital para salvar essa bola! A sobra é do Jacobina, pode ser o último lance do jogo! Gruzamento, toque de cabeça! Gol! É do Gêni! Explode de vez o estádio José Rocha em Jacobina! Que epopeia, meus amigos! Que jogo épico! O Pedro Lima cruzou no último cartucho! Mergulhou de cabeça o capitão Hugo para fazer o gol da vitória da classificação do Jacobina! Um gol importantíssimo, um gol histórico! Que muda de vez a história do Campeonato Baiano Série B 2023! O Jacobina estava sendo eliminado! E no último minuto do jogo, o Hugo faz o gol da classificação! Apoio Governo do Estado da Bahia, novas areminhas e muito mais investimento no esporte! O Governo do Estado chegou chegando!